TVC1 está de volta, meio dia 19 e a gente fala agora de um crime bárbaro que aconteceu no setor Garavelo, Bem Goiânia, no mês passado. É que a polícia prendeu o suspeito do crime e a gente fala agora com a Danila Bernardes, que tem informações pra gente. Danila. Pois é, Michelle, a polícia prendeu temporariamente esse suspeito, ele foi apresentado hoje. É o Éder, o nome dele é Éder Vasconcelos de Lima, esse que aparece aí nas imagens. Ele é suspeito de matar o Marcos Antônio Alves de Oliveira no dia 22 de outubro desse ano, lá no setor Garavelo B, em Goiânia. Por meio das investigações, a polícia comprovou que esse crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã, quando o Éder abordou o Marco Antônio na rua e o motivo seria porque o Marco Antônio teria supostamente assediado a esposa do Éder. Então ele ficou furioso com aquela situação, abordou o homem no meio da rua, pegou o capacete da moto e começou a agredi-lo com muita violência. Ele deu vários golpes na cabeça da vítima aí durante esse momento de fúria e de agressão. Inclusive, a polícia teve acesso a um vídeo, esse que a gente tá vendo aí na tela, um vídeo que mostra que, além de agredir, de ser tão violento, o Éder também impediu algumas pessoas de chamar a ajuda, de chamar o socorro aí pra esse homem, pra essa vítima. Ele permaneceu no local lá, impedindo que as pessoas fizessem isso. Ele foi levado pro hospital, mas alguns dias depois acabou morrendo porque estava muito ferido, recebeu muitos golpes de capacete na cabeça. Agora o Éder aí vai responder por esse homicídio, Michele. Crime bárbaro mesmo, né Danila? Que coisa horrorosa, quanta violência. Obrigada pelas informações.